Quando a gente recebeu o convite para participar da mostra aqui da Etna, a gente logo pensou o que a gente vai se inspirar para fazer o ambiente, já que era um parto de casal. Aí a gente foi pelo caminho mais próximo, que era o que a gente gosta mesmo, o que a gente vive, que é trazer referências de viagens, de coisas que a gente vê em livro, em revista, e essa coisa de meio do global, que você vê um pouquinho de cada coisa em revista, hoje em dia você consegue ter essas referências em todos os lugares, e a gente quis trazer um pouquinho disso. E ao mesmo tempo, fazendo um ambiente alegre, o nome é Happy Chic, fazer esse ambiente alegre com cores, usar o vermelho, o azul, sendo um parto de casal, a gente mostrou que era um ambiente que inspira, referências de viagens, cultura, para um casal. Então é um casal que viaja muito e respira essas referências todas, todas essas fotos, imagens, livros, objetos, de todos os lugares que ele estaria indo. É, e de repente mostrar que a decoração pode ser uma coisa mais inusitada, né? Ela não precisa ser aquela coisa certinha, o preto e o branco, o bege e o marrom, ela pode ser uma mistura de coisas que a pessoa goste, que se ela arrumar harmonicamente, fica bacana, e fica com a cara dela, que é o mais importante, né? Então a gente quis criar uma identidade como se fosse um casal mesmo, que gostasse de viajar e trouxesse um pouquinho de cada viagem para o seu quarto, para o seu universo. Primeiro que foi muito gostoso trabalhar, o pessoal aqui do Westland foi muito legal, e a gente teve uma super facilidade em montar, e eu acho que está sendo um evento muito bacana mesmo, estar participando com pessoas profissionais muito legais também, que a gente já conhece do mercado também, e eu acho que está sendo uma experiência muito legal, né? É, muito legal mesmo. Para a nossa carreira mostrar um pouco do nosso trabalho, e eu acho que como que a gente está se inserindo também nesse mercado, com essas, com as nossas, mostrando como a gente monta os nossos ambientes, que é uma coisa, que é um, a gente usa muito, eu acho que pode dar para mostrar até no nosso ambiente, a gente usa muito de objetos pessoais, inclusive quando a gente faz um projeto para o cliente, a gente pede um pouco, quer saber um pouco da vida dele para inserir peças que ele já tem, não só coisas novas, no ambiente, porque o ambiente, o projeto que a gente faz é o cliente, então tudo aquilo tem que ser a cara do cliente. E é o que a gente também quis passar no ambiente, que dá para perceber que é uma coisa assim, não uma coisa muito prontinha, tem uma cara. É por isso que a gente quer mostrar que o nosso trabalho realmente tem a cara da pessoa que a gente está fazendo, e não é uma coisa que a gente estipula que tem que ser daquela maneira, pelo contrário. Eu acho muito bacana essa iniciativa da Etna de convidar os decoradores, os arquitetos, porque é uma forma de valorizar os produtos, porque na verdade não existe o produto ruim ou o produto bom, existe você saber harmonizar tudo isso para ficar bacana, e essa amostra pode dar ideia para as pessoas que vêm aqui, para os clientes que frequentam a Etna, ter ideia de como usar, porque às vezes ele olha aquilo empilhado, mas não consegue imaginar como aquilo ficaria na casa dele. Então quando ele vê aquilo montadinho, já começa a ter ideia que na casa dele pode ser assim também, e ativa aquela coisa do sonho da pessoa com a casa, e ajuda. E a ideia de um profissional, inclusive de repente a pessoa não tem um profissional acompanhando ela, e ela tem, de certa forma, vários ambientes montados por profissionais, onde ela pode tirar referências.